Shalom graça e paz eu sou pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela tua vida para Deus desfazer as amarras e laços da inveja bruxaria feitiçaria macumba magia negra vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Deus vai trazer paz para tua vida Deus vai trazer conforto para tua vida toda obra de feitiçaria macumbaria vai cair por terra em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em Mateus capítulo de número 17 a partir do versículo de número 14 que diz assim e quando chegaram a multidão aproximou-se-lhe um homem pondo-se de joelhos diante dele e dizer Senhor tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água e trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curar e Jesus respondendo disse ó geração incrédula e perversa até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrerei trazendo aqui repreendeu Jesus o demônio que saiu dele e desde aquela hora o menino sabe então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular disseram porque não podemos nós expulsá-lo e Jesus lhes disse por causa da vossa pequena fé porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda direis a este monte passa daqui para acolá-lo e a de passar e nada vos será impossível mas esta casa de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum amém e amém nesta passagem nós vemos um homem chegando perante de Jesus pedindo a sua misericórdia e falando para o senhor Jesus que trouxe o seu filho para os seus discípulos mas os discípulos moraram por ele e nada puderam fazer o senhor Jesus falou para os discípulos Jesus ó geração incrédula hora geração sem fé até quando estarei com vocês e o senhor Jesus falou para este homem trazer o seu filho trazendo o filho deste homem Jesus expulsou o demônio dele e logo ele foi sarado era um menino que pulava no fogo era um menino que desmaiava era um menino que dava muito trabalho para aquele pai era dito como louco maluco mas o senhor Jesus depois de expulsar os demônios aquele menino ficou e os seus discípulos e os seus discípulos ficaram impressionados por aqui ficaram impactados porque eles não moraram por pouco tempo eles oraram por muito tempo tentando expulsar os demônios daquele menino e nada aconteceu e o senhor Jesus falou para eles explicando o segredo o que teria que ser feito para sair os os demônios demônios o senhor Jesus falou para os seus discípulos que primeiro tem que ter fé e segundo tem que fazer jejum e oração porque não são todas as castas que sai na oração tem que ser junto com o jejum é por por isso que eu fico na posição é por isso que nós servos de Deus temos que fazer jejum temos que fazer orações como eu estou na posição neste momento eu vou orar pela tua vida eu vou desfazer através de jejum e de oração essa obra que foi feita contra você desfazer as amarras de sua vida toda obra de bruxaria toda obra de feitiçaria toda obra de macumba magia negra vai cair por terra em nome do senhor Jesus o mal vai sair da sua a sua vida Deus vai trabalhar poderosamente em sua casa em seu trabalho tudo que está amarrando a sua vida as suas finanças vão cair por terra tudo que está atrapalhando a sua vida sentimental vai sair vai cair por terra em nome do senhor Jesus toda casta de demônio todo demônio enviado vai sair da sua vida através desta oração porque Deus vai passar sobre a tua vida sobre a tua casa sobre a tua finança em nome do senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder feche os teus olhos de Deus coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença pai eu te apresento Deus a vida desta pessoa que clama desta pessoa que clama juntamente comigo esta pessoa Deus que está com problemas esta pessoa Deus que é vítima de obra de feitiçaria de bruxaria esta pessoa que foi feito magia negra para acabar com a vida dela esta pessoa que está sofrendo com a inveja esta pessoa que está sofrendo com a inveja esta pessoa Deus que não está aguentando mais vai em nome do Senhor Jesus toda obra toda inveja eu repreendo agora vai saindo em nome do Senhor Jesus você que tem insegurado a vida desta pessoa você que tem amarrado a vida desta pessoa eu desfaço agora obra de macumbaria você que recebeu oferenda você que recebeu oferta na cachoeira você que recebeu oferta na cachoeira você que recebeu sacrifício para acabar com a vida desta pessoa eu te repreendo agora vai saindo agora vai saindo pegue tudo que é seu em nome do Senhor Jesus casta vai embora agora você que foi enviado para matar acabar com a vida desta pessoa você que foi enviado para trazer doença você que foi enviado para acabar com o casamento desta pessoa eu te repreendo vai saindo agora vai saindo agora vai saindo agora vai saindo pegue tudo que é seu em nome do Senhor Jesus toda maldição lançada todo dado inflamado pelo inferno contra a vida desta pessoa eu te repreendo agora vai saindo da vida dela vai saindo da família dela vai saindo da casa dela em nome do Senhor Jesus o seu reinado acabou sobre a vida desta pessoa eu te repreendo agora vai saindo do casamento vai saindo você que tem amarrado a vida sentimental desta pessoa vai pegando tudo que é seu toda imundiça, vai saindo em nome do Senhor Jesus, Pai eu te apresento a cada pedido de oração, a cada petição aqui nos comentários, Pai vai passando com teu poder, com tua unção, vai quebrando e desfazendo todo o julgo sobre a vida desta pessoa, Pai tire toda obra, todo laço, todo tipo de amarração desta pessoa, que está aqui o nome nos comentários, Deus vai passando sobre a vida dela, se esta pessoa está com uma doença enviada pelo inimigo, toda doença espiritual, se esta pessoa é dita como louca, eu repreendo agora, vai saindo em nome do Senhor Jesus, Jesus, você espírito de pombagira, enviado sobre a vida deste homem, desta mulher, aqui nos comentários, eu te repreendo agora, você que foi enviado para destruir esta família, para acabar com esta família, eu te repreendo, em nome do Senhor Jesus, todo mal, sai, vai embora agora, destas vidas, aqui nos comentários, vai pegando tudo que é seu, batendo em retirada, em nome do Senhor Jesus, demônio, você que recebeu obra de feitiçaria, para acabar com a vida desta pessoa, para esta pessoa não ter paz, para esta pessoa ser perturbada, para esta pessoa não dormir em paz, em nome do Senhor Jesus, vai pegando tudo que é seu, você que tem colocado insônia, você que tem colocado vozes na cabeça desta pessoa, eu te repreendo agora, vai saindo, vai pegando tudo que é seu, você que tem colocado pesadelo, pensamentos ruins, sobre a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, pai, vai embora, em nome do Senhor Jesus, pai, eu te apresento, Deus, neste momento, neste instante, esta pessoa que tem desmaios, esta pessoa que sofre com convulsões, esta pessoa que não sabe mais o que fazer, vai, vai passando sobre a vida desta pessoa, todo mal, todo desmaio, toda obra do inimigo, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, e nesta pessoa, trazendo libertação, trazendo paz, trazendo paz, sobre a vida desta pessoa, vai fazendo Deus, a tua restauração, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, pai, vai afastando todo mal, envia seus anjos, sobre a casa, sobre a vida, sobre a vida desta pessoa, sobre a vida desta pessoa, quebrando todas as amarras, em nome do Senhor Jesus, é isto que eu te peço, Deus, e já te agradeço, amém e amém. Deus te visitou, nesta oração, Deus, desfez todas as amarras, e laços, da sua vida, Deus, ele passou com poder, tirando todo mal, toda obra, magia, toda feitiçaria, caiu por terra, em nome do Senhor Jesus, Deus, Deus, como ele foi, com aquele menino, com aquele filho, daquele homem, ele foi, na tua vida, também, como Deus, libertou, e passou, sobre a vida, daquele menino, tirando toda a casta, de demônios, sobre a vida dele, ele tirou, da sua, vida, também, Deus, ele visitou, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a tua vida, completa, em nome, do Senhor Jesus, deixe aqui, nos comentários, o seu testemunho, se inscreva, aqui no canal, até a próxima, oração, Deus, te abençoe. Amém. Amém.